No campo da Vila União, o Timão jogou nesse final de semana que passou com o Timão do Guarajá No final venceu pelo placar de 7 bolas a 0 Já o Timão do Palmeiras é da Fazendinha Lá com apoio total do Antônio Cabrileiro na Fazendinha E Bado Verdão na Fazendinha O Timão não interessa domingo receber Até porque vai ter um evento lá no sábado, falei agora há pouco com a direção lá do Palmeiras E se a equipe jogar somente no domingo com a condição de receber Também com a condição de receber no domingo o Esporte Clube de Humaitá É o Timão do Amigão Romar nessa quarta-feira treinando com bola É também quem interessa domingo receber em casa Aliás é jogar fora, mas se for na região mesmo de Jaibaras É o Timão do Manchester City É o Timão do Amigão Rondier Lá com apoio total do Alisson Lanches É Bado Aldaíu, Pau Pulao Baxi e Gugu Céu Assistência técnica Top Capas, Alô Rogério do Peixe A equipe que joga sábado pela Copa São Vicente E domingo até falei agora com o Matheus e a direção até me disse Segundo aqui o Matheus que a direção estava definindo Para afogar para o domingo Mas se jogar segundo o Rondier É somente nas proximidades Olha que interessa receber no domingo É o novo São Paulo Agua Doce O Timão do Amigão Titeca Lá com apoio total do Márcio de Construções e Reformas MarTV É colaborador ainda É portanto o Siqueirão lá da Lanchonete em Patos E a oficina do Inacínio É Zé Luiz e Znené Aí no comando da equipe nessa quarta-feira Treino com bola E domingo não interessa receber Vale ressaltar que para o domingo o Vincente vai recebendo Bom jogo confirmado O Timão do Aragão de Miraim É um grande jogo de bola confirmado Nas categorias Ai beija O Timão é do Vascão da Laguna em geral É o Timão do Amigão Valmi Alô Valmi Forte abraço A equipe lá com apoio total Lá do Abel Frutas Verduras Ainda forra Não quero mais É do assentamento do Jucá E tem o apoio total da oficina Reginaldo em Reboque 24 horas A equipe na semana Treinando com bola E para sábado É para a condição de jogar sábado É fora de casa A preferência é jogar na região do Massapê Se tiver alguém aí na região do Massapê É que queira receber O Timão do Vasco Do geral no sábado A equipe confirma Esse importante grande duelo Vale ressaltar que a direção Vai ficar na torcida Aí para as Sapequinhas Lá da Laguna em geral Que joga domingo Aí pela Copa Só o site do Bom Jardim É duelo contra a equipe Do Fortaleza Cacimba Velha E a galera fica na torcida Olha tinha jogo marcado Mas foi desmarcado E quer jogar domingo em casa É o Timão do São Paulo Abaixa Frio Timão do Amigo Neta Loura Regina Lá com apoio total Lá do Tião da Baixa Fria Do grupo de amigos Francisco Vitor da Feda E também da Messaria São Francisco Então está aí A equipe nessa quinta-feira Treina com bola e domingo A equipe ainda tem a condição De receber em casa É qualquer equipe Também que interessa Receber no sábado É o Timão do Milo do Mucambo É o Timão do Silpatine Alô Grande Valdir Alô Gildazio Uma da Fartura Lá com apoio total Do Depósito O Arnô Construções em geral Para a sua casa A oficina do Valdir Menor preço Melhor atendimento E também tem o apoio total Da Messaria E Depósito De Construção Pauline Gildale Até faz aqui a proposta E o Varsão do geral Interessar jogar lá no Mucambo A equipe tem a condição De receber de forma Amistosamente Está o destaque Leitura aqui para falar Do Timão do Flamengo Master De Pedra Branca Alô Seu Adalto Moisés Lá com apoio total Da Messaria Do Netinho Da Vila Busca Também tem o apoio total Do Barra do Gebreu E do frigorífico João Bala O rei da panelada O Timão se prepara aí Já tem agenda Para o domingo 10 de outubro O Timão vai jogar Vai no grande jogo Vai receber o Cruzeiro Lá de Nova Olínea Confirmado esse grande jogo Para o dia 10 de outubro Tem mudança Na sua programação Timão do Sobral Cid Do bairro alto da Brasília Luzegadeira A equipe muda de local Joga no sábado Pela Copa Chacon Quarentão Contra o Brasiliense O jogo aconteceria Lá no campo do Residencial E agora Pouco Zé me passa O jogo acontece Agora na Aranha Pagê Ou melhor ainda Esse grande jogo Sábado pela Copa Chacon Contra o Brasiliense A equipe lá Convida a galera Chega cedo Lá com apoio total Da Rodoban Pneus Vendedor Roger E da Redífica Nossa Senhora de Fátima O Petrônio Leitura aqui Para falar do Timão do Grêmio Lá de Senador Saltimão Que logo mais Fara traindo com bola E convida a sua galera A comparecer Maracá presença No Timão joga Joga no domingo Recebendo Nas categorias A e B Também terceiro quadro Timão do Somar Adimo Baba No importante grande Jogão de bola Daniel Galdino Pede para a galera Chegar cedo E fazer um bom jogo Alô Tiago Alô Davei Alô Rony Marques Alô Diego Caralho Alô Fernando Timão lá com apoio total Do Tiago So Ainda central água De Lindomai Também do Edvan E o apoio total Do Júnior Moves E planejados De João de Júnior Araújo No comando Leitura para falar Do Timão do Santana Esporte Clube É o Timão do Amiga Um Cleito Alô Ademir Macenda Jogão de bola Confirmado Timão lá Que tem apoio total Depósito O Pêrish Atacarejo Santandense E também da Metalúrgica JM Vai jogar domingo Vai receber no estádio Municipal Brasil Santana A equipe lá do CERB Da Boa Vista Confirmado Nas categorias A EBC Grande É jogo de bola Leitor aqui para falar Ferreira do Timão Lá do Ceará Do Oriente Forquilha É o Timão Domingo Luro Na segunda-feira Na Timão Traina com bola E convida a sua galera A marcar presença Foga programada Para a galera Para o final de semana Segunda direção Já programa Alô Zé Filho Alô Zé Zé Belo Timão lá Com apoio total Lá do Antônio Teté da Lanchonete É barulho Zé Belo Oriente E também da FRLS É apostas esportivas Pagando na hora De Leandre Também do Jobson E com representação Em Forquilha Lá do Amigão Portanto É Teté Olha para falar Do Timão Dos repartos Máster Do grande César Timão do Amigo Merson Jogando esse final de semana Que passou contra a forte equipe Do Timão lá do Grêmio Lá de Boa Esperança Bom jogo No final O Timão venceu Placar de 3x1 Com gols aqui do atleta Gilson Um gol do atleta Dedé E um gol do matador Felipe Jogaço E domingo Pela parte da banha Se apresenta Lá em São Bento Santana Jogando de bola Com Vila Real Confirmado Alô Ivanz Esse grande compromisso Timão lá Com apoio total Lá da Cerâmica Mãe Rainha De Francesca Elis Ainda Mera Sontag Variedades E o apoio total Da Sobral Construções Lotidão Alô Iván ligado Aqui na sopa Leitura dinâmica Jogou nesse final de semana Que passou o Timão do São Paulo Lá de São Bento Domingo Aito Jogou contra o Real Fumaça da Bahia Onde a categoria B Perdeu pela Cá 3x0 E o principal Venceu pela Cá de 3 Bolas a 1 Com gols aqui do Zé Paulo É gols do Zé Paulo E dois gols Do Matador Diego Dois gols do Matador Diego Domingo O Timão vai receber No bom jogo O Real Madrid Sobral Do bairro Padre Palhano Lá com apoio total Da Loja Braga Loja Cheiro de Charme E Mercadinho Dois irmãos do Parque Silvano 2 Olha a leitura Fala do Cruzeiro Lá de Buqueirão Timão Domingão Giovanni A equipe Que no final de semana Que passou Foi folga programada Amanhã Timão fará o treino Com o bolo E tem agenda Joga no sábado Na categoria 4B Pela Copa São Vicente O duelo será contra o Guarni Lá nas Guaribas Grande jogo Todo mundo convocado A marcar presença Alô nosso amigo Benena Escuta Abraçar o Giovanni A equipe lá Que tem apoio total Do colaborador Pipi Colaborador Pipiu E o Bado Zé Ribeiro Lá em Buqueirão Leitura fala Do Vila Real Categoria Quaretão do São Bento Timão Domingo Ivanzinho Alô seu coitazinho Alô Totone Alô Nascimento Alô Didi Timão lá com apoio total Da padaria Deus Fiel Jossiel e também Dodô no comando Da loja Aisha Kids No comando ali Também lá em Patriarca E tem apoio total Lá do abatador de frango Pai e filho Tonho Rosa e André Em Patriarca Na última hora O Timão do Vila Que vai jogar domingo Vai recebendo um bom jogo Pela parte da manhã O Timão dos Repardos Na área de São Paulo O grande compromisso É o futebol da velha guarda Já o Timão do Palmeiras Lá de Vaz e da Cruz Massa Pê Timão no comando Aí do amigão Zé Wilson Rei das Águas Alô Hilton É forte abraço Abraçar o Carlinhos Popular 10 anos Abraçar o João Paulo Abraçar o Iris A equipe lá que tem apoio total Lá do Careca Do Madeiro Ainda Balneário Totone E o centro das frutas Dois É de Conceição E do nosso amigo Cleito Lá no Massa Pê O Timão que na semana Treina com bola Amanhã treina com bola Na sua arena Aguardamos a agenda Para o final de semana Leitura fala do Timão do Cruzeiro Lá do pé da Serra Das Contentas Massa Pê É o Timão do seu Zé Maria Clarindo Alô Artêmio É o Timão né Após a folga Final de semana Que passou né Teve uma excursão aí Para a região Praiana Volta né Com bola Jogar né No domingo Vai recebendo Um bom jogo O Timão do Fortaleza Da Cacimba Velha Massa Pê Nessa quarta-feira O Timão já treinou Com bola no domingo Esse grande jogo Lá com apoio total Da F Hernando É lotações É E casa Do Peixe E baça Pê É ponto pequeno Do lanche No pé da serra E também tem apoio total Do restaurante E piscina do Valdizão No pé da serra Comidas E o atendimento Espetacular Alô Expedito Alô Marilene Na escuta Da Superleitora Dinâmica Leitor aqui Para falar Do Timão dos Espinhos Esporte Clube Lá de Espinhos Lopes Morrinhos O Timão no Comando Aqui do amigo Nezinho A equipe lá Que tem apoio total Luan Variedades Luan Variedades ainda Depósito São construções E também tem apoio total Da Comercial Bom preço A equipe Nessa quarta-feira Treinou com bola Aguardamos o agendamento Para o fim da semana Essa equipe Vai colocar agenda Olha para falar Do Timão dos Mototáxis Master É o Timão do amigo Cleíço Alô Ronaldo Alô Aldo Alô Davi Lá com apoio total Da Magre Linda É produtos naturais Eliminou do peso Foi lá com Nathaleno Vieira ainda Dá oito betes O nosso sonho É realizar o seu sonho É só falar com O nosso amigo Maílson Também Nossa amiga Arimaté O Timão jogou Nesse final de semana Que passou contra A equipe lá do Sérgio Para a Silvana No final Venceu pela Cade 2x1 Com gols aqui Do atleta Denilson Bata 344 E um gol Do mototaxista Alberto Abata 170 Final de semana A direção Anuncia folga Para o grupo De jogadores Jogou na noite Dessa quarta-feira O Timão dos Vigilantes Master É o Timão do amigo Lealou O grande Marcelino Alô de Carlos Jogou contra o Guarinizinho Aliás Foi contra a equipe Lá do São José de Jaibaras No final No final No final Empate Um placar de 3x3 Com gols aqui do Laílson Marocou 2 E também um gol Do matador Agilson Imperador Final de semana A direção Já no sexto Será folga Programada Para o grupo De jogadores A equipe lá Que tem apoio total Lá do Baimerseri O Pindoba E também dos sindicatos Vigilantes É o Timão dos Vigilantes Leitora para falar Do Timão do Arial City Arial City De Arial Santa Quitéria Alô Romário Alô nosso amigo Edson Alô Marquinhos A equipe lá Que tem apoio total Lá do Baimerseri O Abraão Lá no Arial Também colaborador Deia E também do Baimerseri O Negrão No Arial City Da Quitéria Final de semana Que passou Foi um baita Torneio Lá portanto Torneio Nossa Senhora Do Pé Pé Socorro Lá no Arial A categoria 4A No jogo Foi 0x0 Vencendo a disputa De pênalti Já a categoria 4B Perdeu Pelo placar de 1x0 Na disputa Da semifinal A equipe Jogou contra o Jucar Na categoria 4A Venceu para o 2x1 Com dois gols Aqui do Negro E na grande final Ficou com o vice-campeão Perdeu na disputa penal Placar de 9x8 Mas foi um bom jogo O grande torneio O Romário Só agradece a galera Que lá marcou presença Lotou as dependências Da Arena Machadão As equipes Que lá participou E foi bacana Por demais A programação É para sair cedo Joga no sábado No distrito de Caracará Com o Palmeiras E atenção Para o dia 30 O Timão vai receber 30 já de outubro Vai receber o veterano Futebol Clube Lá do Missy Nesse grande jogaço Jogo confirmado Para o Timão Do Emaza Master Alô Manoel Alô Aurélio Alô Expedito Lá com apoio total Da Padaria Nossa Senhora Aparecida ainda Colaborador Benedito Ferreira E também da GIC Lanches Na Emaza É com o melhor pastel Nessa quarta-feira O Timão já treina com bola E vai jogar no sábado Vai receber no sábado A equipe do Esgari Master Lá de Borel Groaíras O Timão do Amigão Pelé confirmado Na categoria veterano grande É compromisso Já o Timão do Botafogo A da malhada Dos bois em comando Aqui do Amigão Nielio O Timão nessa quarta-feira Já treina com bola Tinha um jogo aí marcado Mas foi cancelado E vai jogar domingo Se apresentando Em Patriarca Sobral com Cruzeiro Nesse importante grande Jogaço confirmado Então tá aí Lembrar que para o domingo 26 se apresenta No Miri contra o São Paulo Também já feito o agendamento O Timão do Botafogo Lá com apoio total Do Nielio Lanche Ainda Bado Piseiro Alô Expedito Alô Irineuda Também do Joara Móveis Planejados De Paulo César No Centro de Santana Abraçar aqui O nosso amigo Ranildo Abraçar também O Júnior Souza Toda essa plateia Leitura para falar Do Timão do Palmeiras Lá do Chorador Timão do Amigo Antônio Filho A equipe que jogou Nesse final de semana Que passou o grande torneio Lá em Morgado Massape Lá enfrentou Timão do Cartuxa Tempo normal Foi 0 a 0 E a equipe Vinha perdendo A disputa penal Faz parte do show Nessa quinta-feira O Timão fara Traindo com bola Pronto Joga sábado Volta Morgado Para jogar pela Quinta Copa Regional É do Morgado Jogaço com o Timão Lá do Barcelona E então Vai com força máxima Lá com apoio total Lá do colaborador João Lino Morgado Ainda grupo Plasfã Centro Clínico Plasfã Abraçar o D Abraçar o Caru Na escuta Alô Conceição Ligado sempre Aqui na Sopar Leitura Leitura aqui Para falar Do Timão do Cearazinho Lá de Cajazeira Santana Timão do Amigão Jacó Lá com apoio total Do Raimundo Ivonete É do Alcélio Do Forrosão Quero Mais E também Com apoio total Lá do Chico Pereira É dois chapéus Nessa quarta-feira O Timão já treina com bola E se prepara Para sábado O grande jogo Jogando com o Palmeiras Lá de Ladeira Vermelha Grande compromisso É todo mundo Marcando presença Alô Jacó na escuta Alô Chico Coelho Alô Rurones Na oficina Abraçar a Adriana Abraçar o Narcélio Toda essa galera Vem vem do campeão Estrela Leitura aqui Para falar Do Timão do Cruzeiro Lá de Patriarca Sobral Timão do Ceo Negro Alô Cajazeira Alô nossa amiga Antonieta Abraçar o Juninho Coelho Lá com apoio total Do Doris Landa Adenete em Patriarca E também da Menciaria O Mena Rua Nova Em Patriarca Nessa sexta-feira O Timão fará treino com bola E a programação Fechada para o final de semana Sábado O Timão joga Vai receber no bom jogo O Timão do ABC Master É do Grande Barça Essa boia Domingo A equipe Vai receber Nas categorias A B O Timão do Botafogo Da Malhada E para o Domingão 26 A equipe Se apresenta Lá em Sena do céu Com o Timão do Unissá Distrito de Itaperuaba O Timão do Bigão Chegou Costa Lá com apoio total Da oficina do Cláudio Da Comercial Braga E também da Casa Do Coco Em Itaperuaba Em frente Ao Posto de Saúde Nessa quinta-feira O Timão treino com bola No final de semana É folga programada Para a sua categoria Principal Mas Interessa receber Se alguma equipe interessar O Timão aceita receber Domingo Pela parte da manhã A equipe Master Pode ser até de Sobral Lembrar que a equipe Jogou o torneio No final de semana O time passou na Ubal Torneio do amigo Daquim Alô Daquim Foi um grande torneio Lá o Timão fez a final Com o Flamengo de Furquilha E ficou com o vice-campeão Do torneio Foi bom demais A brincadeira Na categoria cinco Então É o futebol da velha guarda Então tá E final de semana É folga para a galera Do principal Mas se algum Master Interessa jogar Na Tapeuaba Domingo pela manhã O Timão concorda Receber Leitura fala Do Pantanal City Do bairro Padre Palhando Lá com apoio total Lá do ponto da carne Do amigo Rivaldo Aí do Espetinho Do Maracão Alô Maracão Alô Fabiano E o apoio total Do Mercadinho Alcebiades Lá do Tião Fernandes A equipe Tem agenda Joga no sábado Se apresentando No campo do Frotão Com o Bregatino Master Essa é a programação Já domingo A equipe fará Finalíssima Da Copa do Aprazif A final acontece Lá no Rafael Arruda Contra o Cristina Lá do Coriaú E então Está aí todo mundo Convocado Na Fota Marcar presença Nesse grande jogo Nessa grande Importante Decisão Leitura para falar Do Timão Do Juventus Do bairro Terrenos Novos Alô Flávio Alô Alã É o Timão Lá com apoio total Do Fartamentos Esportivos Na Rua Mirama Pontes A equipe Que teve a sua agenda Mudada Domingo agora O Timão Se apresentará Em Mandaú Masapê Com o Timão Do Cantareira Confirmado Nas categorias A EBC Grande compromisso Leitura para falar Do Timão Do Botafogo De São Vicente Meru Alô Flávio Alô Natanael Alô Alã Timão lá com apoio total Lá do Bar O Alã Também do Bar Do Valdeci Bar do Valdeci O apoio total Do Cajubá Domingão Tarcísio Gomes Final de semana É folga Para a categoria Quadro IB Mas interessa Jogar dia 26 Fora de casa Numa região Que preferência Que tenha banho Mas sexta-feira Agora sexta O Timão Vai receber Na sua arena É o campo Portanto Mangueirão Lá em São Vicente Meru Que iluminação Espetacular O Timão Vai receber No grande jogo É o Verona Da Carmolândia Alcântara A partir das 18 horas A bola vai rolar Quero abraçar aqui O nosso amigo André E também lá O Valmir Que comanda O Timão Lá do Botafogo Master Esse grande jogo Com o Timão Do Verona Lá de Carmolândia Nessa sexta-feira A partir das 18 horas Aí na arena Portanto Mangueirão Lá em São Vicente Jogaço Leitor aqui Para falar Do Internacional De Tuína É o Timão Domingão Sebar Resolveu jogar A final de semana Que vai se aproximando Da sua categoria principal Foi divulgado Foga Mas a equipe Vai entrar em campo Vale ressaltar Que o Timão Joga Joga domingo Vai receber O Sol Nascente É de alto Taperas Massapeio Confirmado Esse importante Grande jogão De bola Lembrar que sábado O Timão Também vai participar De um torneio beneficente Lá em Tapera Alta Massapeio Quero aqui abraçar O Chico Elito Ele que vai fazer O torneio Um torneio beneficente Com o primeiro jogo Internacional Internacional De Tuína Enfrenta O Força Jovem Da Bahia O início desse jogo É a partir das 12h30 Da tarde 14h30 E no segundo jogo No segundo jogo Temos aqui O time da Palha É o pessoal do Carnaubal Que vai enfrentar O Só Quem Bebe Então está aí Um torneio beneficente Do amigão Chico Elito Então está aí todo mundo Que possa Marcar presença Nesse grande momento Do futebol Que colabore Olha o Timão Do Neil Master Do Residencial Merroca Do Timão Do Amigão Mauro Final de semana A direção Que recebeu O Cruzeirão de Picada Mas o jogo Foi cancelado E será a folga Programada Para o Escrete A equipe Na sua volta Jogar de 25 Grande torneio Lá em Massape No campo grande O Timão Que vai enfrentar No quarto jogo A equipe Lá do Real Martins E até lá O Timão Vai se preparando A equipe Lá que tem apoio total É da AAD É detetizadora Controle ambiental Na Avenida Raimundo Nonato Na Residencial Merroca Só falar com o Alicélio Albuquerque Há 15 anos Controle entregado Nas Pragas Olha para falar Do Timão Do Palmeiras A de Ladeira Vermelha Tem um agendamento Até o mês de outubro Abração nosso amigão Nossa amiga Aronda Abração Miguel Alô Jacó Alô Yana Alô Marcos A equipe lá Que tem apoio total Do Forrozão Quero mais De Lúcio Vimar Também do Alcélio E o apoio total Lá do Abel Frutos e Verduras No mercado público Nessa quinta-feira O Timão treino com bola E a nota É a nota Agenda do Palmeiras Na Ladeira Sábado o Timão joga Vai recebendo Bom jogo O Ceará Lá de Cajazeiras Grande compromisso Confirmado Nas categorias Aiber Lembrar que para o dia 25 O Timão vai receber O Flamengo Dia 25 vai receber O Flamengo Lá de Poço Salgado Para o dia 2 de outubro A equipe Se apresenta Em Bonfim Contra o Corinthians Para o dia 10 de outubro O Timão joga Em Chorador com o Palmeiras E para o sábado 16 a equipe Se apresenta Lá no município De Gijoca De Jericoacoar A saída será Sete e meia da manhã O pessoal vai para um banho Antes da bola rolar Então está aí Com previsão para a volta Somente 10 horas da noite O jogão de bola Será contra a equipe Lá do Grêmio Lá de Gijoca É sábado 16 de outubro Então está aí Esse baita Agendamento Leitura dinâmica Fala do Timão do Grêmio Lá de Seto 12 Do amigo Luizão Abraçar nosso amigo Juliana Alô do Dan Conceição Do Seto O Timão lá com apoio total Lá do colaborador Nildo Gomes Transporte e Turismo E da parede acessual De Francisco Paiva E também da Jote Nessa sexta-feira Na Timão treina com bola E joga domingo Se apresentará Na Caissara com o Cruzeiro Nesse importante Grande jogão de bola Lembrar que para o domingo Vencer da equipe Não interessa receber qualquer equipe É o último jogo Preparativo Para a estreia da equipe No campeonato Lá de Forquilho Fazendão Leitura para falar Do CRB da Boa Vista É o Timão domingo O Sabino Alô Teresinha Lá com apoio total Lá da Chascaria E Pissaria do Louro Ainda clube Boa Vista Alubi Alô Zélia E o apoio total Lá da Arena Só sai de três irmãos A equipe Nessa sexta-feira Treina com bola No Campa do Fon Até que anunciou Foga Mas resolveu jogar E já confirmado Joga no domingo Se apresentará Em Santana Contra o Timão do Santana No estádio municipal Brasil Grande jogaço Leitura fala Do Timão do Barcelona Lá de Contendas Massapé Alô Flávio Alô Miúda Alô Quilha Alô Grande Ricardo Alô Artur Abraçar Abraçar Paulinho do Mazuca Timão do Barça Lá com apoio total Do bem eletricista Ainda Bado Flávio em Contendas E o apoio total Do Hernandes Da casa do Peixe A equipe Se prepara Para toda a semana Sábado Timão joga Pela quinta copa Do Morgado Jogaço com o Palmeira Do Chorador Então está aí Convida a galera Chega junto A marca presença O seu torcedor Lembra que para o domingo O Timão vai receber Já confirmado O Cruzeiro Master Da casa forte Massapé Grande jogo domingo Pela manhã Na Arena Barcelona Então está aí O registro Nesse grande compromisso O final de semana Que vai se aproximando Vai completar 10 anos de fundação É o Timão do Mila Master Do Conjunto Santo Antônio Quero abraçar O nosso amigo Antônio Salles Grande guerreiro A equipe lá Que tem o apoio total Da Maria da Atenção Vida Dona Rosa E também da Pissaria Burqueria Titi Avô Do amigo Aristês Também da Patrícia Também do Patrick Que o Mundo Mila Vai completar 10 anos de fundação Na categoria Master E vai fazer um grande jogo Domingo de manhã No campo do esporte Contra o Nauti Do bairro Junco Então está aí Jogando de bola confirmado E o nosso amigo Antônio Salles Pede para a galera Não faltar Com aquela colaboração De sempre Para poder fazer Realmente Depois do jogo Aquele como se bebe É confraternizar É isso aí São 10 anos É 10 anos Do Timão do Mila Do guerreiro amigo Antônio Salles Olha aí Ferreira Para falar do Timão Dos amigos Master Do Baixa Sabal Timão do amigo Antônio Barrote Aluareston Timão lá com apoio total Lá do Pasto na Hora O verdadeiro sabor Do Pasto na Praça Com a B12 A equipe aqui jogando Sábado Se apresentando Em Mumbaba de cima Massa Pejão Olha o bola com o Barcelona O Timão do Basque Vai inaugurar Sua categoria Master E o Timão dos Amigos Vai lá fazer Esse grande jogo Inaugural Dessa categoria Vai ser jogaço 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 Leitura fala Do Timão do Vila Nova Lá de Itaperas Massa Pe Alô de Assis Alô Douglas Alô grande Nosso amigo Nosso amigo Chiquinho Joadaiana Timão do Vila Vermelhão Lá com apoio total Da Messaria Do Edson Ivani Também no Mercadinho O Alta Intuí No Seres Em geral E também da Soveteria E Borracharia Sagrada Família É de Irlanda Deu São Paulo Deu São Paulo De goleada Foi mesmo Tu é doida Olha a gente Falar aqui do Timão Do Barcelona Lá de Mumbaba De cima Timão do Amigo Amaral Do Amigo Ailton Abraçar nosso amigão Gato na escuta Do programa Ana Cláudia É o Timão lá Com apoio total Lá do Bar do Pneu Bar do Ronaldão Rei do Coco Verde E também Bar do Bereu O Timão do Bás Que vai inaugurar Neste sábado Na sua categoria E Marte Vai recebendo um bom jogo O Timão dos Amigos Marte Grande jogo Da Arena Balbinão E convida a galera Todo mundo A se fazer presença Lembrar que para o domingo O Timão vai recebendo Um grande bom jogo O River Plate Lá do Salgadinho Massapego Grande jogo É clássico regional Grande compromisso É todo mundo Marcando presença Em Sobral 11h30 A leitora dinâmica Destacando o seu clube As entidades amadoras Atenção clubes De futebol amador Venha se associar A Toca do Esporte O local de encontro Dos desportistas De Sobral e Zona Norte Você associado Da Toca do Esporte Tem a marcação Dos seus jogos E a divulgação Do seu clube Todos os dias No programa Hora dos Esportes De 11h ao meio-dia Na Coqueiros FM 95,3h E no Sobral Portal de Notícias No Facebook E tem mais Agora Todo final de mês Os associados Da Toca do Esporte Que estiver em dia Irão concorrer A 500 reais Em dinheiro É isso mesmo 500 reais em dinheiro Divididos entre 10 clubes Contemplados no final do mês Toca do Esporte O local de encontro Dos desportistas De Sobral e Zona Norte Rua Coronel Frederico Gomes 26 Centro Ao lado da Ave Vida Entre Avenida Dom José E Rua Menino Deus Sobral O bairro Antônio Carlos Belchior Aliança 1 Quer pintar sua casa Vicentino Tintas Nós fazemos uma visita Vicentino Tintas Trabalho de ambientação Vicentino Tintas E tem muita competência Vicentino Tintas Ele tem experiência Vicentino Tintas Quantidade de material Vicentino Tintas Facilitando suas coisas Vicentino Tintas Transformando sua casa Vicentino Tintas Uma verdadeira consultoria Vicentino Tintas Orçamento sem compromisso Vicentino Tintas Atendimento qualificado Vicentino Tintas Sempre com os melhores preços Vicentino Tintas E com entrega imediata Vicentino Tintas Vicentino Tintas Personal Color Transformando sua casa Mais de 20 anos de experiência E competência em sua residência Vicentino Tintas 3 anos conquistando você Rua Naí de Andrade 746 Em frente à Praça João Pessoa Telefones 3611-6641-99613-7050 Ou 992-366682 Sobral Ceará Vicentino Tintas Beleza Ferreira 1132 Na Grande Sobral Manda aqui um alusão Pra galera Na escuta Abraçar aqui o Kildson Nosso amigo Kildson Abraçar aqui o Bechara O alusão aqui pra Eliane Prado Eliane Prado Também Paulo Vito Gustavo Em Taperas Abraçar o Tiago Santos Lá em Vô Morro Vermelho Jorcelio Lima Jorcelio É isso aí A Chayane Lá na Tapera Alta Toda essa galera Também abraçar aqui É Na escuta do programa Nosso amigo Renato Ferreira Hora de Parabenizar Olha aí hoje A diretoria do Fortaleza e da Tuína Em nome aqui da nossa amiga Arisdema Leva aqui os parabéns Pra torcedora fiel da equipe A Vitória Parabéns Vitória Saúde, felicidade, vida longa É o que deseja Que toda a direção do Fortaleza e Tuína Então tá aí A torcedora fiel Vitória Parabéns Vitória Aqui também os parabéns vai para o Natan O Natan é conhecido como Piseiro É jogador do quadro B lá do Arsenal de Conceição 1 Que manda aqui os parabéns a Denilson E a família Arsenal da Conceição Olha aí Deixa eu também trazer aqui os parabéns para a Valdete A Valdete lá no assentamento Cazinhas A Valdete né A esposa aqui do Cristiano Lá de Cazinhas Então tá aí Parabéns Valdete Quem manda aqui a sua esposa do Cristiano Felicidade e vida longa para a Valdete Também para o Rafael O Rafael é diretor Aqui do Timão do Befe da Baixa Fria Quem manda aqui a nossa amiga ouvinte Branca Canafístula Parabéns aí o garotão Rafael Olha eu mando aqui o Alusão Ferreira Para a Dona Silvia Duban né Esteve hoje na toca De forma rapidamente passando né E lhe mandou um recado né É o novo né Em breve vai trazer um mega mega presentão Para você Eu falei é um presentinho Ou é um presente Eu falei Fale no ar É um presentão Júlio Presentão Então tá aí Não sei o que que é Então você vai receber em breve Um presentão Da nossa amiga Silvia Duban É ouvinte assílio do programa né Inclusive tava lá com a Bel Com o nosso amigo Micael Com o Silvestre E eu insisti É um presentinho Ou é um presente normal Fale um presentão Então tá aí É um presentão Dona Silvia Duban Vai trazer para O nosso Ferreirinha Rubro Negro E ela promete E traz né Ferreirinha Já prometeu outras vezes Já cumpriu Bem diferente Daquela galera que promete aí Tá com seis anos E nunca apareceu né Ferreirinha Diga aí Ferreirinha Diga aí bem rapidinho É diferente do Malaculado Massatê Eita Ferreirinha É tesoura que nem presta Depois você me traga O placar do jogo mesmo O placar certo Do jogo São Paulo E Fortaleza Você falou que Foi goleada do São Paulo Pra ser do Fortaleza Olha aí Falar da Eleven Proteção Veicular É isso aí amigos A promoção Mês da Pátria Ela dá sequência né Eleven né Está com a promoção Mês da Pátria Todos os novos associados Terão taxa zero Na adesão Dos planos E vistoria no veículo Para maiores informações Você chama a gente No nosso WhatsApp 889-8104-6467 E também temos o 2144-7121 Estamos na Coronel Diogo Gomes Número 994 Centro de Sobral Também no oferecimento Aqui para o Chaveiro Dois Irmãos Trabalha com aberturas De apartamentos Carros E também chaves Codificadas Carimbos computadorizados Nosso contato é 9204-784-9 Já aberto para atender A sua grandiosa clientela É o restaurante Peixaria Barrigudo Rei da Peixada Informações 99205-9898 Também no oferecimento Para a Clínica Dentista Do Povo São duas em Sobral A Clínica 1 Fica na Coronel José Sabó É vizinha transradial E a Clínica 2 Na Coronel Diogo Gomes Em frente ao Mercado Central Também no oferecimento Para a Boacharia O Caçaco São duas borracharias Alô Caçacão A Boacharia 1 Fica na Coronel José Sabó Na Rua Ouro Preto No Bairro Tamarindo 3611-0660 Olha aí para falar Da Farmácia Hélio Agora que tem programa Farmácia que tem popular Basta você levar Sua receita médica Identidade CPF Que você recebe a medicação Gratuitamente Aqui está o nosso WhatsApp 99223-7250 Alô Doutor El Alô Doutor Gutiérrez Também no oferecimento Para o primeiro Copão Master Da Saroroca Domingo Chaguinha Que avisa né Será dia 25 A final da disputa De terceiro e quarto lugar E a final acontecerá Dia 17 de outubro A final do Copão Society Sábado né O couro rola para Caraúbas Master E Real Pedregal Está aí a grande semifinal A Copa lá Que tem os seus colaboradores Bado Bodó Barra Domingo Andeiro Turismo Senete Guaru Produções Alô Guaru É ouvinte aqui da programação É narrador esportivo O Aldaí do Tabuleiro do Gado Marto da Bahia Também Zé Raimundo Morro É João Serafim Também marcando o Marapatá Aldaí da Bahia É Lucinho do Tabuleiro do Gado Barbearia Bartô Souza Natan de Santana Larilho Limpo Era na sociedade De Sororoca São seus colaboradores Final de semana A bola também rola Na primeira Copa Zé Regino Sucesso absoluto É a fase Final fase Mata Mata Alô Júnior Alô Grande É nosso amigo Antônio Regino E também O Flávio Joel É Domingo O Coro Rola Né Na categoria 4B O jogo entre A Senal de Santana E a Portuguesa De Águas Bela Né Até uma correção Né Tava aqui na nota Né A Senal e Retiro Vocês vão colaborar A Copa Lá Que tem seus colaboradores A Madeireira A Madeira Bom Sucesso 5R Imóveis Farmácia Menor Preço Baixão As Frutas Colaborador Ainda colaborador Portanto Neto Turismo Ainda JD Computação Gráfica TRM Investimento Imobiliário Vila Fiora Paratamentos Mencerio Cristiano Marapatá Barominga Na Bahia Ainda Badumana Epidre Em Pistola Valcido Mulungu Baro Peixe Mencerio Jota Cresanto Mencerio Augusto Leandro Balão Baro Boteco Júnior Riacho E o bode eletricista Também lá no Riacho Das Flores Tá aí o destaque Tá aí o resumo Também final de semana A bola vai rolar Na nona Copa da Amizade Lá de Santa Rita Lá Lô Grande Chico Paula Né A programação Traz aqui para o domingo Dezenove Na partida Para eliminar O coro rola Entre paulista Lá do sítio Alegre Do Alará Com o Grande Bahia Na principal Teremos o grande jogo Entre Palmeiras Aqui da Sororoca Enfrentando o Timão Do Caveiro Lá de Itarema É tá aí o registro Na grande Sobral Ferreira Onze mais trinta e oito Estamos com você Apresentando A Hora dos Esportes Aqui para falar Do Timão do Asa De ouro de Massapê Timão Domingão Tisca Nessa semana O Timão treina com bola Porque joga domingo Se apresentará domingo Quem tá perto das Massapê Jogando de bola Com Vila Nova E convida a galera A não faltar marcar presença A equipe lá Que tem apoio total Lá do Zé Zona Caçada Fofoca Chico Melo Aba dos Amigos Lá no bairro A senhora de Fátima Alô Cícero Alô Zélia E o colaborador Neto Também da Dona Socorro Alô Maicon Silva Alô Paulo V Na escuta O Paulo V Também colaborador Forte Lá do Timão Do Vila Real do amigo Ivanzinho Já te fala Do Timão Da Português De Águas Bela É o Timão Do Vila Alô Romário Abraçar o Sérgio Abraçar o Cupido Nessa quinta-feira Também o Timão Treina com bola E convida a sua galera A marcar presença Na Timão Lá que tem apoio total Lá do colaborador O Jorcelio Colaborador Jorcelio Turismo Também da Comercial Mimê E o apoio total Do Everardo Veículos A equipe que joga domingo Somente na categoria Quadro B Contra Na categoria Quadro B Pela Copa 0G No grande jogo Então o foco será Daquela força bacana Que toma no Quadro B Nesse importante Grande compromisso Lembrar que joga Dia 25 Se apresentando Lá em Bom Jardim Com o Palmeiras É jogo festa Lá do Verde Olha o Timão Do Palmeiras É o Morro Branco Araca de Açú Amanhã o Timão Fará o treino com bola E joga domingo Tem programação Domingo o Timão Se apresenta Em Carnaubíndia É contra o Juventude Grande Jogão de bola Domingo 26 Vai receber o São Paulo Forquilha E para o domingo Dia 3 A equipe recebe A equipe lá do São José Lá do Messias A equipe lá que tem O apoio total Lá do Império Barbe Do Gleice do Aste Ainda a estação Do Espírito Bar É do amigo Dudu E o Império Drinks Alô Grande Admilson Alô Gleice Alô Nildo Alô Fábio Paiva Leitor aqui pra falar Do Maguari de Vassouras É o Timão Domingo O Xerifal O Adriano Vitor Lá que tem o apoio total Da MAP Construtora de Manoel Ávila Pinto E também O Anjinho Feliz A de Rosângela E Rochema Final de semana Direção no C Foga Programada Para a categoria Principal Só joga domingo Na estrela Na Copa das Piabas Society Então tá a partir Das 8 da manhã Nesse Futebol Society Aqui lá participa E convida a galera Chega junto Leitura pra falar Do Timão do Arsenal Lá de Tangente Massapé Alô Seu Jacinto Alô Lucelé Alô do Grande Tomás Alô Marcos Rocha Alô Cris Lênio Romão O Timão lá com apoio total Lá do Cantinho Das Frutas É de Eudes Também Alciane Ainda Bá do Camarão Lá do Campo E tem apoio total Lá da Lanchonete Fino Sabof Final de semana Com aquela gostosa Panelada A equipe Na semana Treina com bola E tem programação Joga domingo Vai receber no bom jogo O Timão do Flamengo Da Cacimba Velho Confirmado Esse grande amistoso Já o Náutico Do Bairro Junco É o Timão Domingo Se vão A equipe Se prepara aí Pra fazer o grande jogo Festa domingo É do Timão do Mila Que vai completar 10 anos de fundação O Timão vai receber No campo do esporte O Timão do Mila Nesse grande jogo Domingo pela manhã É ressaltar Futebol veterano A equipe lá com apoio total Da menceria É do Frunceny Negrita Belezângela Ainda Pedro Mesquita Pinturas e Efeitos E quando é com apoio total Lá da Solúteos É segurança E eletrônica E também assistência técnica Em celulares Olha a fim da semana Que se aproxima A folga programada Pra Altimão do Corinthians Lá de Barreiras Lisier Na segunda-feira Na Altimão treina com bola Olha a folga programada É o Timão do Seu Bartó Abraçar o Rodrigo O nosso amigão Sebastião Leitora para falar Do Juventude Lá do Camará O Timão do Amigão Valmir Lá com apoio total Do Crediário É dois irmãos Do amigo Manoelzinho Manoelzinho que vive Uma grande fase Todo jogo faz gols Realmente está feliz da vida Vive um grande momento Um futebol Alô Manoelzinho Do Crediário Dois irmãos Juventude do Camará O cara é jogador Goleador E também é patrocinador Então está aí É só alegria Para o nosso amigão Valmir O Timão lá Que tem apoio total Lá do colaborador Jaime Filho E a Cagina Clariana A equipe do Verdão Tem programação Joga Joga domingo Lá no sítio Alegre com o Peba E para o domingo 26 vai receber o Pilões Esporte Clube Novo Flamengo Do Sumaré Alô Iranil Alô Alex O Timão lá com apoio total Lá do colaborador Chaguinha Arruda Alô Chaguinha E também da Coro Peval Nessa quinta-feira Na última treina com bola E joga domingo Um grande torneio No campo do Ferro O velho convida a galera Chega cedo A se fazer presença Já o Timão do Juventude É da Alvassan Timão do Amigo Raimundo Belo Alô Giovanni Alô Casado Lá com apoio total Da oficina RG Motos Ainda É francês Banal Vassan E a delícia Dalido Na segunda-feira O Timão treinando com bola E joga domingo Lá no Melado Contra o Ceará Então está aí confirmado As categorias IB Já falaram do Timão Do São Caetano É do Arraial Massapê Timão do Amigo Alô Marcos Alô Bruno Lá com apoio total Do colaborador Zé Marido Chapéu Ainda Arena Clube Em Grigório É do Amigo João Paulo Joga dia 18 Se apresentando É no sábado O Timão se apresentará Em Massapê Com asa de ouro E fica aí até O desejo de jogar Em Sobral Alguma equipe que tiver Com a Arena disponível Para jogar Para receber no sábado Qualquer sábado E a equipe tem Esse interesse Para vir a Sobral Jogar na Arena Com qualquer equipe Leitura fala do Vitória Lá do Córrego das Almas Alô Itamar Alô Padeiro Alô Chico Bois Nessa quarta-feira O Timão já treinou com bola E domingo Marcará presença Joga empatos Com Fortaleza No importante Grande jogo de bola O Timão lá com apoio total Lá do colaborador Baixinha das Frutas Ainda colaborador Danta Alves E o Barra da Toca do Leão Leitura fala do Fortaleza E do Alegre É o Timão do seu Raimundo Cambota Alô Pica-Pau Da Barraca Luzé Carlos Lá com apoio total Lá do Varejão Duas Rodas O Joel César Motos E o apoio total Lá da Menciaria Santo Expedito Domingo Jogaço 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 Vai receber o Timão do Palmeiras Lá de Bom Jardim Santana Categoria Zaibe Categoria Feminina Vai ser um grande jogo Então tá aí Convida a galera A se fazer presença Timão do Ciança Boia Master É o Timão do Amiga O Paulo Pimentel Nessa sexta-feira Treina com bola Aliás Sexta-feira vai substituir O treino pelo jogo Contra o Fortex Master O jogo é contra As margens esquerda Então tá aí A equipe lá tem horário Para treinar Mas na semana Dá para encaixar Um bom jogo Então vai receber o Fortex E domingo O Timão se apresenta Lá em Varjota Contra o Cinquentão Lá de Varjota Timão lá com apoio total Lá da Papalaria Tomaz De Auri Variedade e Badateca Na Coabinho Olha o Botafogo De Lizeu Timão do Amigão de Itumura Alô Grande Dito Alô Henrique Timão lá com apoio total Da Panificadora Chipã Andara Timotos No Ciança Boia Do Amiga Artemísio E também tem apoio total Da Comercial Duas Rodas Nessa quinta-feira Na última treina com bola E tem programação Joga domingo Se apresentando Lá no Jardim Com o Timão do Ceará É grande jogo de bola Falar do River Plate É do Salgatinho Massapeio Timão dos Amigos O Jaime Alô Vida Alô Cori Alô Deri Alô Zezão Timão lá com apoio total Lá do Gerardo Batatinha Da Esportes Bateriais Esportivo Do Joaquim E o apoio total Do JP Celulares Nessa quinta-feira Na Timão fará o treino Com bola pronto No campo do Maracanazinho Em Salgadinho Massapeio O Timão joga domingo Se apresentando É em Mumbaba De cima Massapeio Com o Barcelona Toda a sua galera Convocada A marcar presença Nesse importante Grande jogo de bola Leitura fala Do Timão do Real Madrid Lá de Tangente Massapeio É o time lá do Amiga Vila da Amanda Alô Grijama Abraçar o nosso amigo Evandir Nonato Dona Jacinta A equipe lá Que tem apoio total Do Barra do Zagalo Comércio do Célio E a lanchonete Do Paulo O Timão que amanhã Treina com bola Joga domingo Recebendo o Timão Do Novo Santos Basta essa boia No importante grande O compromisso Leitura fala Dos MotoTax City É de Sobral Master Timão do Amigão Flávio Lima É diretor Atleta e goleador É isso aí A equipe lá Que tem apoio total Lá do Nero Pinturas Residencial e Predial A da AS Confecções Vestindo sua família A preço de fábrica Paulo e Célido E conta com apoio total Da Moto Peças Dom José Alô Alas Sua moto Sua moto em boas mãos Abraçar o Careca O Vitinho A equipe que joga Joga portanto Domingo Se apresentando Domingo joga Lá em Salgadinho Massapeio Contra o Salgadinho Massa Luchico No importante grande jogo E avisa Vai chegar a ser Nesse grande jogo É todo mundo Marcar presença Nesse grande compromisso Leitura dinâmica Fala do Timão do Vila Brasil Lá de Itapera Baixa Massapeio Timão do Amigão Ivania Abraça o Ilha Final de semana Foga programada Para a categoria principal A equipe lá Que tem apoio total Da ótica do trabalhador E Massapeio do Amigo Lucas Também seria o Maciel E também do Ponto Cheiro O seu celular Porque vai jogar no sábado A categoria Vai recebendo Um bom jogo O Nacional do Baixa Sabó Grande compromisso Agendado Leitura dinâmica Fala do Timão do Estrela do Mar Lá do Salgadinho Massapeio É o Timão de setenta e trezentos De fundação Timão do Estrela do Mar No comando aqui do amigo Pedinho Seu saborado Também abraçou Lá o Nelinho A Cláudia Nossa amiga Rosa Grande diretora Amante incentivadora Dessa equipe A Lourdes A equipe lá Que tem apoio total Do colaborador Munguinha Colaborador Branco E da RKG Sorenato Parade em 3D Trabalha com Parade em 3D Também divisórias Guarda-roupa Gerson Geral Timão do Estrela A equipe Amanhã fará o treino Com bola e joga Joga no sábado Se apresentando em Massapeio Jogar-se com São Paulo Aí no campo Carreirão Categoriza É bem grande jogo É todo mundo Marcando presença Em Sobral Ferreira Confirmando A hora certa Do Amadozão É 11 mais 48 Leitura aqui pra falar Do Timão do Sampdoria Bairro É Coelza Timão do Chico da Tita Joga no sábado Vai receber no campo Da Norato Um bom jogo A categoria 4 Entrando o nacional Grande compromisso Confirmado Leitura aqui pra falar Do Timão do São Paulo Bairro É Santa Úrsla Massapeio Timão do Amigo Célio Alô Grande Negro Alô Douglin Abraçar Breno Timão lá com apoio total Da oficina Carreirão Motos É no comando Célio ainda Da EP História Artigos esportivos Importados E também lá Conta com apoio total Da Lamburgueria Fazendo-se bem feito E com qualidade É só falar com a Emerson E também da Stefania Equipe que treina com bola Amanhã e joga sábado Recebendo um bom jogo O Timão do Estrela do Mar Esse importante Grande compromisso Já o Timão do Internacional Do Mucambia Sobral É o Timão do Seu Chico É também do amigo Marquinhos Bola Lá com apoio total Da Darastil É forro de gesso Conversional Sancas Pareia em 3D E também da Sol Corrindo Pai Sandu É o Timão que joga domingo Se apresentará em Mumbaba Pela manhã Levará a sua categoria Em marcha o jogo Contra o Flamasta E a tarde a equipe joga Lá no Caioca Com o Palmeiras O amigão Celino Grande jogo E então tá aí O Celino que costuma Dar o almoço Né? A Zé Cris que vai lá Marcar a presença Avisa que vai dar Aquela merenda Reforçada Para a galera Do vermelhão Grande Salino Leitura para falar Do Timão do Cearazinho Lá no Trapiá Massapeu Timão do Amigão Roberto Alô Grande Maria Na escuta Alô Betão Timão lá com apoio total Lá do Bar Do Batistinha Do Trapiá Alô Zé Diogo Em São Francisco Alô Zé Alô Ricardo Também tem apoio total É data Gesso Trabalha com forro Sancas É no comando Aldense Também Tatiana Na última Do Ceará Na segunda-feira Treina com bola Lembrar que a equipe Joga domingo Vai recebendo Bom jogo Fazenda de Mombaba Nas categorias A B Grande compromisso Já o Timão do Ceará Aqui do Parque Silvana É o Timão do Amigo Raguimax A equipe lá Que é um apoio total Lá do Salão Paraíso E do Ponto X Do Celular O Timão do Ceará Joga nessa sexta-feira O Timão joga contra Aí o Vé Trânsito do Bairro do Junco Nessa sexta-feira Na Arena em Pajeú É 19 horas grande O jogo então Tá aí confirmado É todo mundo Marcando presença A leitura fala Do Timão do Atlético Lá de Buqueirão O Timão do Amigo Marquinhos da Xista É do Amigo Alex A equipe com a nova diretoria Lá com apoio total Lá do colaborador Chico Bica Ainda Fronteiras Santa Clara No Bairro Tem os novos Alô Antônio Filho Alô Patrícia E da ótica Flam Flecha O Timão que joga domingo Pela parte da manhã Se apresentando Lá em Senado Sá Jogando bola Contra o Senado Sá Master Grande jogo Todo mundo Marcando presença Nova esperança Do Bairro do José É o Timão do Amigo Biro Biro É o Timão que joga Sábado Se apresentando Lá em São Domingão Massapê Contra o União de São Domingão Grande jogo É todo mundo Marcando presença Timão lá Aqui tem apoio total Da merceria Raimundo Simão Lava Jato Mil Grau E a sucata Bom preço É todos Na rua do trio elétrico Leitura aqui pra falar Do Timão do Caraúbas É o Timão do Amigo Amigão Bneildo Lá com apoio total Da merceria o Felipe Em Caraúbas E da Adnet Se o provador da internet Em patriarca É só falar com o Amigão Dorislanda É o Timão que joga O grande jogo Sábado Contra o Timão do Real Márcio do Pedregal Porque vale vaga Na finalíssima Da Copa da Sororoca A vida que vai Com força máxima Nesse grande jogo É força máxima Olha pra falar Aqui do Timão do União Lá de São Domingão Massapê Alô Cleilton Alô Elto Alô Tarcísio Soares Alô Zé Soares A equipe lá com apoio total Lá do Bar do Zacarias De Vivi Confecções Em Santo Amaro E Bar o Alex O Timão que amanhã Fará o treino com bola Pronto sábado Vai jogar Vai receber no bom jogo O Timão do Nova Esperança Do bairro Dom José Um Sobral É grande o compromisso Leitura pra falar Do São Paulo De Murici É o Timão do Amigão Pajé Alô Benedita Alô Jacinto Lá com apoio total Do Henrique Cavaleleiro Do Renan Aliás do Ronaldo Moves E também tem apoio total Do frigorífico São Gonçalo Zé Mutabeira O Timão que amanhã Treina com bola E joga domingo Recebendo o São Paulo Mordiense No importante grande Jogão de bola Leitura aqui pra falar Do Timão do São Caetano Lá de Cacimbinha Furquilha Do amigo Manoel Marciano Alô abração Nosso amigo Jô Coco Abração nosso amigo Robério Lá com apoio total Lá do professor Sali Vasconcelos Lá do colaborador Rilson Pezão E também Do Salão de Beleza J.A. Beleza e V Lá em Cacimbinha O Timão que amanhã Treina com bola E jogará no sábado Um grande torneio Na Fazenda Barriga O Timão que vai fazer Abertura contra o Borussia Lá do Rancho Alegre Nesse grande torneio Da semana O Timão joga Pela Copa da Lagoa Grande O Timão do Novo Real Madrid Andar com a B12 Abraço adiciona a escuta O jogão de bola Será contra a equipe Do Novo Milo Então tá aí Grande jogo Será domingo Aí pelo Copão da Lagoa Grande A equipe lá Que tem apoio total Lá do Salão de Beleza Aguinaldo Cabraleiro Alô Catiluni Olha pra falar Do Cayano Lá de Meruoca É o Timão do Seu Mucica É o Timão que joga Domingo se apresentando Lá em Massapê Jogou de bola com o Grêmio Aí do Amigão Pelé O jogo acontece Será no campo Fernando O grande jogo Todos marcando presença cedo Leitura pra falar Do Timão do São Paulo Moriense É o Timão do Amigão Leandro Lá com apoio total Lá do Lucas Barbe Fernando do jogo do bicho E o Marcos Games É o Timão que amanhã Fora o treino com bola E joga domingo Nesse apresentando Lá em Muricy com São Paulo Nesse grande compromisso Já o Timão do Santo Antônio É o Timão do Amigão Luiz fotógrafo Também com a agenda já fechada O Timão joga sábado Nesse apresentando Lá em Patriarca Jogando de bola Contra o São Paulo Acontece No campo do Assunção Olha o Grêmio Master Da Cachoeira Do Isloreta O Timão do Amigão Júlio Abraçar o Artema Abraçar o Lucilene A equipe lá Que tem apoio total Do colaborador Joel Manoel da Vitória Lanche E também a casa do Sorvete O Timão do Grêmio joga Vai receber O Timão do Internacional Master Do bairro Terrenos Novos São Paulo do Patriarca O Timão do Amigão Jackson Que mais uma vez agradece O seu Raimundo Cambota Por ceder por vários meses O campo lá do Alec Toda a equipe joga lá Mas agora vai votar O jogo lá no Patriarca Vai receber o Timão do Santo Antônio Aí no campo do Assunção Será no sábado A equipe lá com apoio total Lá da Barbiaria O Jolete Do colaborador De Assida Itaipava Domingo Hernandes Pereira Alotista Alô Fernando Olha o Internacional De Terrenos É o Timão do Amigatibone Lá com apoio total Lá do Marcos Cabroleiro Mercadinho Santos Expedito E a Peixaria Gomes Sábado o Timão joga Se apresenta Na Cachoeira Com o Grêmio E domingo O Timão joga Na Iperinha Com o Real Madrid Nesse grande jogo O Timão do BF Esporte Clube Lá da Baixa Fria Alô Milso Na escuta Abraçou nosso amigão Vaval A Diana Abraçou a Cacinho Reginaldo Equipe lá Que tem apoio total Lá do Mariano Canafista De São Paulo E dá emplacar Emplacamento Com o de veículos É de confiança Do amigo Titico Emplacar O Timão que amanhã Fora o treino Pronto joga domingo Na Arena Pé de tampa E recebeu o Real Madrid É do Pedregal O grande jogão de bola Olha o São José Do bairro Pedregal O Timão do Sr. Roberto Alô Mônica Nosso amigão Vaznei Equipe lá Que tem apoio total Da JD Computação Gráfica Em frente a Baraca Expedida ao Vassan E também do Mercadinho Nossa Senhora Aparecida No comando do amigo Kik Também da Sandra O Timão joga domingo Recebendo Na Arena Robertão Cruzeiro Nova Olinda Final de semana Foga programada Para o Timão do Real Madrid Lá do Caioca O Timão da nossa amiga Vima Brasileira de pescoço Lá com apoio total Do Real Barra do Real E também da DF Rerações Já o Timão do Caioca Mastra O Timão lá do amigão Domilson A equipe tem agenda Joga domingo De manhã Vai receber o Timão Do Asa Branca Da Pedra Branca Grande jogo Lá com apoio total Lá do Barra Do Sil Batista Ainda Eletro Norte Rebobinamento E manutenção de motores Lá no César Boia E do Gordinho Da Eletro Vale Leitura fala Do Palmeiras Do assentamento Casinhas Abração amigão Dedé Nossa amiga Lu É o Timão que joga domingo Vai recebendo Bom jogo São Paulo Sapó E amanhã treina com bola Com apoio total Da Tete Lança Ainda Messireu Barroso E a colaboradora Bertina Teixeira Leitura fala Do Palmeiras O Patriarca É o Timão do Amigo Saluzinha Abração Tonho Rosa Abração André Lá com apoio total Do abatedor de frango Santo André E Patriarca Joga domingo Em Mumbaba Acompanhando Já o Salgadinho Mastra Final de semana Foga programada A equipe que está Na finalíssima Da Copa Mastra Da Sororoca Guarda a final Programada Para o 16 de outubro Alô Sérgio Lá com apoio total Lá do vereador Neomir Souza Farmácia da Hora Medicamentos com preços populares E da Rorotiva Em Moda Íntima Já o Timão do Pistola Mastra É o Timão do Amigão Marcelei Lá com apoio total Do bar do Zé Antônio Pistola Bar do Zé Antônio No ao lado do campo Abraçar aqui o Jorge Abraçar o nosso amigão Zé Abreu A equipe que tem agenda Sábado vai recebendo Um bom jogo Rio Verde e Cacimbas Categoria Mastra Lembrar que para o dia 25 O Timão se apresenta Lá em Fazenda Nova Com o Barcelão Levando aqui A categoria Mastra E quadro B Olha o Fortaleza Da Cacimba Velha Massapê Lá com apoio total Lá do bar do Vandinho Ainda centro das frutas Em Massapê Do amigo Cleito E da Conceição E apoio total Lá do bar do Valderi Abraçar o Leonardo Abraçar o Barim Também o Sérgio Zé Pereira Alô Bodinho Abraçar a nossa amiga Rosa Abraçar aqui o Painha Também o Luizinho O Timão que joga domingo Vai recebendo um bom jogo Aliás é fora né Joga fora lá no pé da Sé Com o Cruzeiro Nesse importante Grande compromisso Amanhã o Ferreira 11h tem É se Deus quiser Mais uma Leitura Dinâmica